Uuuuh! Boa noite, Caio! A gente paga, tá gente? Ai gente, obrigada viu, quem me conhece sabe que eu falo muito também, mas eu sou bem tímida assim pra falar com as pessoas. Mas vamos lá, queria primeiro agradecer esse prêmio. Eu tenho 37 anos de carreira, comecei com 10 anos aqui no bairro mesmo. E eu costumo dizer que representatividade importa e muito. Eu virei atriz porque quando eu tinha 5 anos de idade, passava uma novela chamada Como Salvar Meu Casamento. Gente, na época da TV do Pi, viu? E aí eu virei uma atriz, uma mulher preta, que esteticamente parecia comigo e com a minha mãe. E infelizmente, esse mês, semana passada, ela nos deixou, que foi a Lisete de Greus. Ela fazia uma personagem chamada Zita. E eu falava pra minha mãe que eu queria ser atora. Eu não sabia que feminino de ator era atriz. E eu falava que eu queria ser atora. E aí, enfim, pra resumir que a história é longa, são 37 anos já que eu tô nessa estrada. E aí eu comecei, quis ser atriz por conta dela. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a participar de um grupo aqui na Bela Vista, chamado 16 Garotos da Três de Maio, também com uma mulher preta, Penha Pietras, que nos deixou ano passado também pela Covid, infelizmente. Então, por isso que eu costumo dizer que representatividade importa muito. Então, eu imagino uma criança preta, eu, por mais que eu costumo dizer que eu não sou uma mulher preta que veio da periferia, eu sempre morei aqui no centro de São Paulo, fui criada aqui no Bixinga e na Liberdade. Então, as minhas condições, com certeza, o meu olhar pra cultura é muito diferente, porque eu sempre tive acesso a tudo. Eu ia de criança, eu ia pra porta do TBC pra ver os atores chegando. Então, eu consegui ter esse privilégio de vários. Nossa, eu ficava assim maravilhada de ver aqueles atores na porta do TBC. E aí foi quando, como ela comentou, eu fazendo parte desse grupo 16 Garotos da Três de Maio, a gente foi convidados pra uma leitura dramática da peça O Homem e o Cavalo. Então, eu costumo dizer que eu já estreiei assim profissionalmente no dia 18 de dezembro de 1985, aos 10 anos, no Teatro Sérgio Cardoso. Aí, depois de lá, eu fui pro grupo TUSP, que é aqui na Monta do Lobato. Fiquei lá até os 16. Depois, fui me profissionalizar numa conaíma, fiz parte do grupo TUSP. E, como ela já citou, em 2002 eu comecei com o audiovisual. Então, eu protagonizei, ela falou 40, agora eu cheguei em 49, que faz dois meses que eu gravei mais um. Atuei em 10 longas, vários comerciais. E todo mundo pergunta, nossa, Tati, você tem um currículo extenso? Por que ninguém te conhece? Por que você ainda não vai ser conhecida? A gente sabe, né? Ser um artista nesse país e ser uma mulher preta retinta, a estrada é muito mais longa, né? Então, eu falo assim, óbvio que a gente coloca na mão de Deus o que Ele vai nos dar. Mas o racismo tá aí. Então, eu penso assim, e muita gente me fala, o portfólio que ela falou, o portfólio que eu tô falando de vocês, o meu currículo artístico, Deus, 10 anos, eu tenho 47. A gente vê atrizes brancas que nem se informaram, só são protagonistas. E eu espero que um dia, isso não precisa estar aqui falando sobre racismo, que vai ser normal, vai ser comum a gente ganhar ossas, a gente ganhar urso de ouro, e ganhar vários prêmios, enfim. Ah, e também na adolescência, mesmo fazendo teatro, eu aprendi muito o que é ser mulher preta com o Gueledes Instituto da Mulher Negra. Então, nos anos 90, eu não canto nada, viu, gente? Mas eu inventei de ser rapper. Faço algumas rimas ainda, ainda sei fazer algumas rimas. Mas eu fiz parte do Gueledes, do Projeto Revers. Então, com 17 anos, eu sabia, já era uma mulher preta politizada, aprendi muito com o Sueli Carneiro, Regina Roland, todas aquelas mulheres do Gueledes. Eu tive uma escola maravilhosa pra infectar a sociedade, porque na minha família ninguém conversava sobre racismo. Enfim, pra não me alongar muito, porque eu falo mesmo, entendeu? Mas eu acredito que essa iniciativa, esse prêmio, que é o primeiro de muitos, a nossa sociedade possa nos enxergar pelo nosso talento e não pela nossa cor da pele. Que a nossa capacidade venha primeiro. Que a nossa cor seja só um fato, né? Que nem... a pessoa fala, ah, mas ator negro. Eu não gosto dessa palavra negro. Eu acho que ator é uma profissão que você pode ser qualquer coisa. Eu posso ser um bandido, eu posso ser um político, eu posso ser uma médica. E que, lá no futuro, a gente não precisa falar a primeira atriz negra, o segundo ator negro. Que todos nós possamos ser merecedores e reconhecidos pelo nosso talento. E, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Potência! Inspiração! Aplausos Aplausos